Lá na minha quebrada, eu ando de skate com a rapaziada E daí eu tava curtindo o Harry Corey, o Cigar Kenny Pra que daí, daqui a pouco, chegou o Chael e a Joia Rara E queria que eu curtisse Lua Santana E agora é que o Formiga está me caro com você Ah, não dá, velho Presentar o baileu é sem fona, vai rolar a pia Noite de alegres, vamos ter que andar Hoje o rap dizem, vem Ó o bailão, vem que vem Nijo na gaita, Felipe na sanfona Toca, toca na viola Vamos embora, felizes a cantar Alegra da sorrida, chorar Quase caiu, levanta e vai de novo Sumiu, o cara se arrebentou Quero ver você de novo, dói E vai rolar esse precipício Tu tá bem que vem Vamos dançar na poesia do ladrão Mano, truta facção